Olá, tudo bem? Sou Fernanda Costa, terapeuta holística e vim trazer aqui mais uma dica para vocês, que é o cristal vassoura de bruxa, conhecido também como cianita preta. O vassoura de bruxa, ele serve para limpeza e purificação, limpezas energéticas, áurea, energias negativas no ambiente, ela atua no mental também, então você pode encostar ela lá no seu terceiro olho, passar em volta da sua cabeça para tirar esses miasmas negativos, esses pensamentos negativos, né? Ela também é capaz de cortar cordões energéticos e influências externas, tá? Como é que você pode usar ela? Você pode usar ela dentro da sua bolsa, dentro do carro, em cima da mesa, a minha fica em cima da mesa de jogo, você pode também usar uma técnica muito boa que eu gosto bastante, de benzer, tá? Você pode pegar um copo com água, um pouquinho com água, molhar a pontinha dela, tá? E você fazer o sinal da cruz no seu portal de casa, na cama dos seus filhos, num ambiente que você sentir pesado no seu trabalho, você pode estar benzendo o seu trabalho, a sua casa com esse cristal aqui. Depois, é só você despachar a água e pode energizar ela de novo na lua, no sol e tá pronta pra usar, tá bom? Essa daqui é a vassoura de bruxa, mais conhecida também como cianita preta. Se você gostou, dá uma curtida aí e compartilha com os amigos. Obrigada!